Dicas para limpar os pulmões Exercícios como yoga, meditação e tai chi nos ensinam a respirar com diferentes partes do nosso corpo, como a barriga, o diafragma ou o peito. Estamos acostumados a encontrar dietas e planos com diferentes hábitos, para desintoxicar o intestino ou o fígado, mas e os pulmões? Este par de órgãos é fundamental para o organismo, pois podemos viver semanas sem comida, dias sem água, mas pouquíssimo tempo sem ar. Confira algumas dicas para limpar os pulmões. Para quem fuma, os danos aos pulmões são inquestionáveis. Além disso, também existem danos mesmo, para quem nunca fumou um cigarro por estar exposto ao hábito dos outros, e para aqueles em contato com a poluição industrial, partículas químicas, gases de veículos, etc. Dessa forma, todos podem se beneficiar de hábitos simples, que nos ajudam a manter os pulmões limpos e cheios de saúde. Confira Como limpar os pulmões não fume Esta certamente é a dica mais óbvia, mas mesmo que diversos estudos tenham mostrado, os efeitos terríveis que o cigarro pode causar na nossa saúde, muitas pessoas não conseguem largar o hábito. Se este é o seu caso, vale a pena fazer um esforço, e se dedicar para se tornar mais saudável. Também não podemos nos esquecer dos fumantes passivos. Quem fuma não está só prejudicando a si mesmo, mas também a saúde de todos ao seu redor. Sempre que possível, tente manter-se longe de pessoas que estejam fumando. Quando possível, evite também o contato com a poluição do ar, e lembre-se de que, Quando falamos em poluição, não estamos só nos referindo ao ambiente externo. Você deve também evitar a poluição na sua própria casa. Infelizmente, nossos lares não estão livres de ácaros, fungos e mofo que podem causar alergias, e até doenças respiratórias. Por isso, manter os ambientes limpos e desinfetados é fundamental para combater estas ameaças, e tornar sua casa um lugar mais saudável. Dedique uma atenção especial a carpetes, tapetes, cobertores, almofadas. Se estiver reformando ou construindo, evite também o contato com a tinta, e com alguns materiais de construção. Além disso, vários tipos de produtos de limpeza, possuem componentes químicos tóxicos, que podem ser prejudiciais à saúde, portanto evite sempre que possível. Que tal tentar limpar seu lar usando produtos naturais, que não irão causar nenhum dano à saúde da sua família, e de seus animais de estimação? Faça exercícios para os pulmões. Praticar exercícios de respiração, é uma excelente maneira de eliminar toxinas, e fortalecer os pulmões. Assim como fazemos exercícios, para tornar nossos músculos mais definidos, o mesmo vale para o pulmão. Dessa forma, a respiração profunda torna-os mais fortes, e ainda limpa as vias aéreas. Respire profundamente e de forma lenta, sentindo o ar preencher pouco a pouco os pulmões. Relaxe e expire o ar também lentamente. Outra dica importantíssima é praticar atividades físicas regularmente. Além de inúmeros benefícios que já conhecemos, elas também irão contribuir, para melhorar a nossa capacidade respiratória. Praticar ioga também pode ser uma ótima alternativa, já que trabalha bastante a respiração. Aposte em diferentes ervas e alimentos. Alguns alimentos podem ser muito úteis para limpar os pulmões. O pistache, por exemplo, contém um tipo de vitamina E, cujo consumo está associado à redução do risco de câncer no pulmão. A folha de bananeira, também pode ser uma aliada, já que ajuda a eliminar o excesso de muco e alivia problemas respiratórios, que envolvem a congestão nasal. Aumente também a ingestão de pimenta caiena. Esta alivia irritações e pode ajudar a eliminar os sintomas de tosse e inflamações na garganta. Diferentes ervas também podem ser usadas como remédios naturais para a boa saúde dos pulmões. Alguns exemplos são orégano, eucalipto, hortelã, lobelia e pulmonária. A atenção especial ao quarto. O quarto é o local onde você passa cerca de oito horas dormindo todas as noites. Por isso é importante pensar nele, para melhorar seus hábitos de respiração noturna. Mantenha o ambiente sempre ventilado, e, se possível, durma com a janela aberta. Outra dica é usar um umidificador ou difusores aromáticos, para criar um ambiente mais confortável para a nossa respiração. Evite manter no quarto plantas, que possam nos roubar o oxigênio, e aposte em opções, que ajudam a renovar o ar que respiramos, como a Era do Diabo, também conhecida como jiboia ou potos de ouro.